Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou trazendo pela primeira vez no canal Duelo Supremo de Homens Palitos Esse joguinho aqui que eu estava jogando, achei muito maneirão, muito legal mesmo Resolvi trazer pra vocês Seguinte, temos três modos O modo 1 jogador, o modo 2 jogadores e o modo sobrevivência Vamos no modo 1 jogador que é eu contra o computador Bora lá, bora clicar E seguinte velho, aqui a gente escolhe a nossa skin maneirona e a skin do nosso inimigo Cara, vou escolher, deixa eu ver Esse skin maneirona aqui que eu liberei do homem cara de bolacha E vamos escolher aqui a cor, cor amarela e a espadona Vamos ver Caraca velho, tem muita coisa Duas espadas maneironas Agora vou escolher do meu inimigo Essa aqui é bem maneirona, vamos colocar ele com uma cor vermelha E vamos colocar essa arma aqui velho, arma canhão Então vai ser o cara de bolacha com duas espadas e o cara com a arma de canhão Bora dar um play, não se esqueça de deixar o like, bora dar um play E bora jogar esse joguinho maneirão Bora lá 3, 2, 1, comece a dar partida Caraca velho, nossa esse joguinho canhãozão Joguei ele pra lá Calma Mano, aqui é arriscado, aqui é arriscado quem cair morre Se cair na água ali embaixo morre Velho, vamos levantar voo e vim pra essa parte de cima Eu quero usar o meu especial Calma a cabeça dele Juntei as espadas e tu com o meu especial velho Eu vou morrer Vai pra cima Boa, consegui Ó, dá pra ir pra cima Dá pra dar golpes e dá o super especial Vai pra cima Calma Carregou o pai pra cima E foi pra cima dele Cuidado, falou que aí Homem especial De vez em quando ele sai Porque ele tá perdendo a vida Ele vai cair Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Boa demais GG Venci a primeira partida Contra o Homem-Aranha Bora pra segunda partida Vai, 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 vai Vai pra cima dele Vai cair, bestão Cara, eu quero dar o especial Quero dar o especial Errei o especial dele Não cai, Abut Não cai Se cair na água, você morre E joguei ele E venci Boa demais 2 a 0 Bora para a última partida Dei o especial Dei o especial Errei Meu Deus O que ele jogou aqui? Vai, cara Vai Nossa, ele veio o especial Parece que ele tá ficando cada vez mais forte Detona Detona Joga pra cima Errei o especial Nossa, o especial dele é muito bom também Vai cair Calma Cuidado, cara Jogou ele pra cima Ele vai morrer Nossa, ele voou Foi pra cima Não, 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 não Nossa, vai pra cima Boa Ele vai cair E eu venci, velho 3 partidas Contra 0 Venci todas Beleza Bora ir para o próximo mapa Deixa eu vir aqui E vamos trocar Os players maneirões E trocar também As espadas Deixa eu ver Eu quero ir Sabe com qual Com essa Essa espadona aqui E vou Com o Goku E vou com o Goku E o meu inimigo vai ser Esse rei maneirão Com essa Espadona Cara Eu quero ser um Goku Todo de preto Foi Lá Mais uma partida Mas vamos trocar de mapa Deixa eu ver Cara Vamos no mapa Da lava Foi lá Meu Deus Foi pra cima Nossa O Goku Contra O rei Dos homens palitos Meu Deus Morri Meu Deus Cara Esse cara é muito bom Caraca Agora lascou Galera Pelo jeito Essa espada Vai mal Contra Esse Nossa Eu vou morrer Goku do céu Não decepciona Cara Vai pra cima Goku E vai com a espada Cuidado Ó Nossa Senhora Como assim Velho Nossa Esse machado Dele é muito bom Caraca Mas ele não conseguiu controlar Vai cair Cara Não velho Vamos mudar Essa espada É muito ruim Deixa eu fazer o seguinte Quero jogar no mesmo mapa Mas eu quero Vou com a mesma espada Que ele Será? Pra ver como que é Vamos com a mesma Espada Que o amiguinho Bora lá Eu acho que é a mesma Nossa O que eu fiz Nossa Essa espada é boa Velho Essa espada é muito Vai cair Não morrer Não Velho Mano Tava ganhando Beleza 1x0 Pra ele Ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Vence Boa 1x1 Tá ficando disputado Quem vencer Vence Vai Acertou a cabeça Ele tá na cabeça Ele vai jogar pra lá Não 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 Vence Boa Demais Vence 2x1 Beleza Vamos para a próxima partida Nossa Tem muitos mapas Esse mapa aqui Parece ser massa Ou esse Esse mapa aqui Olha que legal Vamos mudar a skin Deixa eu ver Agora vou com O Mickey O Mickey Vermelhão Com Uma Bazuca Velho O Mickey De Bazuca Caraca E o amiguinho aqui Ah Dá pra aumentar o level dele Nossa Vou colocar level 2 Vamos level 2 Porque Nossa Tô lascado Velho Esse caninha com cara de morto Verde E Com Iron Hand Caraca Vamos lá Meu Deus Velho Nossa Bazuca Caraca Meu Deus O cara é bom demais Caraca É difícil Acertei Nossa Ele é bom Morri Mano Caraca Velho Bora mais uma É difícil acertar É difícil acertar Olha lá Ele morreu Ele foi atingido Pela Aquele negócio Aquele martelão Um a um O Mickey vai vencer Nossa Tentar jogar ele Pra No martelão Joga Cuidado Meu Deus do céu Mano Tô pegando o jeito desse joguinho Não Não vou correr Mano Não Gostei Gostei Mais uma Não vou correr Caraca Velho Nossa Nossa Velho Morreu Bom demais Agora Quem vencer Venceu Mickey Contra O cara Com a mão de aço Velho Cuidado Cara Essa fase é muito mais legal Que as outras Joga ele pra lá Joga ele pra lá Nossa Mas é difícil controlar Joga pra lá Cuidado O cara Pula Nossa Vai pra lá Vai pra lá Não Velho Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Ele vai morrer Vamos Pulou Morreu Caraca Velho Que legal Venci Bora Para a próxima fase Cara Eu tô gostando muito De conhecer as fases Maneironas Desse joguinho Cara Que joguinho Maneirão Mas antes de conhecer As outras fases Vamos nesse modo survival Que é o modo sobrevivência Vamos escolher uma skin Que eu já tenho liberada Essa da caveirinha Vamos com um boomerang Mesmo É uma fase só Foi Vamos lá velho O que eu tenho que fazer aqui Tá beleza Tá Eu jogo boomerang O que é isso daqui Se eu ficar aqui Acontece alguma coisa Tá Eu sou levantado Beleza Caraca velho Nossa Eu vi o cara Nossa Nossa Esse boomerang é ruim Ah não É só um golpe Já mata Ele é bom Esse boomerang Vem pra cima de mim Que eu tenho Boomerang mortal Boa demais velho Eu E o meu carinha Cara de caveira Acerta a cabeça Errei Nossa Caraca velho Esse cara é bom Joga Calma que tem um cara Gigantão vindo ali É um golpe só E eu elimino Qualquer um Só que se eu levar Um golpe Eu morro Daquele grandão Se eu levar um golpe dele Eu morro Uma espadada Ou qualquer coisa Nossa Oh Os caras estão ficando melhor Meu Deus do céu Galera Nossa Não O cara vai morrer Nossa O cara é verdão O cara é verdão Deu na cabeça Morreu 16 Matei 16 já Soltou na cabeça Tem especial Alguma coisa Ah ele joga Olha que ele joga A velocidade que quiser Olha lá É bom demais Tudo vai morrer O negócio Olha lá O negócio fica voando Olha que legal Elimina Todo mundo Tá na cabeça Tá na cabeça Tá na cabeça Tá na cabeça 23 Acerta ali Acerta ali Se acertar na espada Eles não morrem 26 Tô sobrevivendo Muito tempo E os homens Palito Estão ficando Cada vez mais fortes Elimina Elimina Ó o grandão Ó o grandão Dá na cabeça Na cabeça Elimina De primeira Caraca Tô morrendo Tô morrendo Dá na cabeça Dá na cabeça Você vai morrer Com vermelho Galera Modo sobrevivência Achei legal Mas parece que é mais legal ainda O modo contra o computador fodão Vamos jogar aí A última partida Maneirona Contra aqui O computador maneirão Vamos na última fase Essa é a última fase Vamos nela Cara Eu quero jogar Com cara de bolacha Gostei dele Coloca ele Amarelão Eu quero jogar Com a shuriken Caraca velho E meu inimigo Vai jogar Cara Vou deixar Dificião E ele vai jogar Com uma bomba Vamos colocar uma bomba nele Essa bomba Vamos colocar ele Com essa cara aqui E vermelhão Bora lá Meu Deus Essa é a última fase Vamos ver como que ela é Acerta ele velho Acertei O que que eu fiz? Olha Cuidado Nossa Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Não vai cair Não vai cair Nossa velho Fui eliminado Não vamos para mais uma Na cabeça Na cabeça Na cabeça Cara Essa fase aqui Eu vou jogar O teu inimigo Ali embaixo Dessas pedronas Pra você eliminar Beleza Mais uma Na cabeça Não Sai Caraca Virei Um ninja Um ninja Não Vai morrer Eliminei E Vence A última fase Maneira Galera Seguinte Velho Esse joguinho Se chama Supreme Duelist Stickman Ou Duelo Supremo Dos homens Palito Velho Muito maneirão Mesmo Gostei Demais Então se você gostou Do vídeo Deixa o like Se inscreva No canal Ativa o sininho De notificação Pra receber Todos os vídeos Que eu postar Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau Tchau Tchau